Música 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 Bem-vindo a mais um episódio Olá pessoal Nós estamos aqui para acompanhar a nossa impressão de minas Diogo, como é que é? Vamos lá, temos de encontrar outra mina, temos de encontrar outra mina, temos de encontrar uma mina. Seis boa. Olha, eu não tenho a certeza, mas é de noite, não é? E acho que é melhor pararmos por aí. Porque pronto. Ah, maldita, ah! Eu também. Apenhas tu o hotel ainda bem. Apenhei outra, ah! Agora fui o que eu peguei hoje. Há ali um esqueleto ali em cima, o badalhoque. Eu também não quero filhos de aranha para nada. Mas eu estou aqui a ver uma coisa do inventário. Eu fui largar o olho da aranha e o filho que ela deu ali no raio. Que era um é não preciso isso. Olha, velhinhas. Há matá-las para lá e há para lá, é verdade. Mas isto... Eu não tenho aqui a tesoura, olha, mata-se assim. Mas eu estou aqui a tesoura, vamos, mas é... Eu tenho a tesoura. Eu tenho a tesoura. Vem uma... Atrás de ti. Não digo não apanhar aquilo que eu não quero. Ou apanhei para aí quatro de lá. Ou apanhei três. Atenção. Agora do rapidão apanhei uma mina. Nós prometemos que íamos apanhar carvão e tentar encontrar diamantes. Por isso, temos que cumprir. Onde que tu foste? Onde que tu meteste? Eu já que vou ir ter contigo. Ah, já, já, já. Estás a ver como eu aqui, como o meu cansaque de couro? Sim, super-segues. Aquilo. Mais ovelhas ali em baixo para lá matá-las. Mas para aqui há uma aranha, merda-lhe aqui há outra e um esqueleto. Foda-se. Não fui bom sair de piorar. Cuidado que a aranha está a atar-se. Duas aranhas está a atar-se. Cuidado. Cuidado. Pô. Coitão. Coitão. Comia tua mãe de quatro, goleiro, por acaso não comei. Olha, agora eu escudio com a aranha e que eu tô quase a morrer. Não, ah, merda, ajudam-me que eu tô quase a morrer. Não, ah, merda, ajudam-me que eu tô quase a morrer. Não, ah, merda, ajudam-me que eu tô quase a morrer. Não, ah, já, 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 já fui a pôr. Já, já fui a pôr. Na causa. Écha-me comer, só, não morro. Deixa-me comer, só, não morro. Oi, oi. Tá tudo bem por aí? Já tá, já comi, já tenho tudo. Minha vida já vai começar a subir. Nunca te esqueça, sei que sou um tipo de bolo. Vamos começar a escavar. Toma-a lá a escavar à Zé, não é? Ah, ah, ah. Aí, vou matar a puta da ovelha sem a espada. Aqui está o meu sítio, é o pai. Toma-a, já vou ir começar ao teu lado a escavar. Começa mesmo o meu alá. Mesmo tipo desse no... Não, não, Diogo. Isso? Já, começa a ir. Merda, e fiquei logo sem a pá. Não sei porquê, mas isto faz-me lembrar... Os meus tempos de quando era criança, a ver o Satanuís. Eles vão explorar as minas e tal. A Branca não é ver uma tola de Coréia logo no meio do set, não é? Ah, pois. Ela não perdoa. Ah, Diogo, não nos podemos falar muito porque aqui no jogo nós somos dois homens. A B não é uma casa, não é? Juntrei uma gruta. Oh, pã. Uma gruta sem saída, mas é uma gruta. Já foi. Já vai, já, já vai este aqui teto. Calma, este é-me de tocar nas tochas. Assim. Opa, acaba de ser, acaba de ser. Para aí. Para aí não tem saída. Vamos para aqui. Calma, calma. Estou a virar um escleto. Calma, isto aqui fica muito perto da outra. Follow me. Olha, um ferro aqui. Já temos bastante ferro, não é? Mas, não quero mais. Mesmo. Espera aí. Olha, cuidado, está aqui um Creeper. Mas eu também encontrei ele. E vou matar o filho da mãe. Sim. Então, vai aí. Pum. Eu vou apanhar aqui o carvão. Que coisa é que eu preciso. Eu estou a jogar aqui com uma headset. Isto, a eleição é mesmo diferente, pá. O Creeper explosivo é um bum. Já temos ouro. Eu vou apanhar aqui o carvão. Que é a parecer. Ouro é só mais para decoração, na minha opinião. Não tenho muito uso. Vente. Preciro usar. É, eu preciso. É, mas não dá-se para. Aqui também haver aquelas casas trocar ouro a dinheiro. Aqui é mais ferro. Ahn. Para ti, atira o farro que encontrares. Aqui no jogo, nesta versão. Dá para efetuar trocas com os... Com aqueles tipos que estão no deserto. E as odias. Os civilizadores. Exato. Au. Nós damos terra e eles dão diamantes, né? Troca por troca. Nós damos esmeral. Ah, esmeral. Isso é mais também. Olha ali mais um bocadinho de ferro. Há aqui outro caminho. Para vermos um... Calma, eu vou fazer aqui uma cena para não sabermos o caminho. Vou tentar fazer aqui uma cena para não sabermos o caminho. Ó Diego, tu és onde é tu? Onde tu estás? Não. Olha ali aquela cena para tu também. Olha, eu acho que é melhor isso para a minha beira, meu corpo. Depois os jovens perdidos dois cá dentro. Eu vou ficar aqui a apanhar os materiais que estou a ver. Deixa eu ver... O que estávido é o casal pessoal. A merda. Peraí, mãe. Peraí. Bem, eu tentei fazer o que é mais parecido com... Uma flecha para ali... Uma seta, digamos assim. Para sabermos o caminho para onde viemos. se não pois perdemos. Ah, faz isso, faz isso. Tentei fazer uma seta ali. Fiz o mais prestido. Consegui. Ora bem, eu não estou encontrando diamante nenhum. Eu encontrei lápis azul e eu coloco como se chama aquela cena. Estou apanhar carvão, entretanto. Ora bem, eu também encontrei lápis azul e redstone... Se calhar é o mesmo... Tu como que tu apanhas se foi aí com ouvido, mas deixa-me pôr aqui uma tochazinha, a ver se não vai nada. Mais lápis azul e... A redstone está aqui também. E mais carvão ali. E para mesmo não nos perdermos aqui dentro, senão... Olha aqui mais ferro. Não te preocupes. Onde é que tu estás? Estou te ouvindo em água. Se não és tu... É tu, olha, estás aqui debaixo de mim, olha por cima. Que bom. Vou apanhar aqui o lápis azul e tal. Assim, ele está aqui mais. Se não há mais. Estou a ficar sem... Apanhas o redstone, eu estou a ficar sem a pecairinha, sem a pecairinha. Se ficamos sem a pecairinha, para ir fazermos aqui mais. Eu trouxe as cenas para nós fazermos. Trouxe a fornalha... Eu trouxe madeira, então. Eu trouxe a fornalha e trouxe a crafting table. O que foi? O que foi? O rei com uma seta, meu. Isso é grave. É, bué, que eu vou morrer. O meu, eu vou morrer, ajuda aí. Ah, que sorte! Eu quero ver aqui a mensagem de Zezinho, amor. Onde é que estás? Tô calma. É, senão ficas aqui sozinho. Eu só tô aqui no outro lado da gruta. Não encontrei uma coisa interessante. Já estás bem? Como que é para amantares a tua vida, senão estás luxado. Eu vou ver aqui o caminho de cima, que também há aqui. O caminho de cima e tal. Não parece ser nada interessante para... Ui, cheguei ao buraco agora. Ah, bem. Nós estamos a ter sorte de contribuir com mais alguma coisa, menos com o que queremos. E eu tô a ver aqui o teu nome. Deixa eu ver, mas... Não, eu tô vivo. Eu tô bem. Deixa eu ver, apanhar aqui mais ferro. Mas da maneira que nós entramos, vamos ter depois de efetuar uma... Ih, é um clipe por ali. Vamos ter de efetuar depois uma saída a Zezinho. Eu sei. Suas mais eficazes. Oh creeper, anda cá. Olha ali luz, ali luz. Acho que ali é uma saída. Eu não sei onde é que tu andas, meu. Eu estou aqui. Ui, que ouvi. Tem um creeper. Eu estou perto da nossa... Digamos, base. Ih, olha ali. Estou mais um caminho para baixo com lava. E ali outro. E ali para cima o outro, acho eu. Ah, eu não sei onde é que eu já vou ter contigo. Onde é que estás? Estou aí por aí. Se eu ver o caminho. Tranquilo, calma aí. Eu vou ter contigo. Vai onde... Tu tava a dar um bocado apanhar o redstone e o... Eu não apanhei o redstone, já temos bastante. Não, mas apanhei. Onde é que estás tu? Eu já não sei dele. Estás perdido já. Eu não sei onde é que estou. Estou aqui. Espera, eu vou tentar lhe ter contigo. Oi. E se calhar vamos fazer este episódio maior assim. Fazemos o episódio todo de exploração mineira. Alto, já estou a ver o teu nome. Já está mais perto. Ui, eu estou a ouvir mais erros, meu. Tipo, podemos ver este episódio mais longo. Fazemos... Temos que não está a fazer aqui a coisa da mina todo. No mesmo episódio. Ah, meu. Onde é que andas? Já estás a ver o redstone? Não, eu não sei onde é tu. Agora vês costumo ver aqui o teu nome, por isso tu andas perto de mim. Andas um andar abaixo. Calma aí, eu vou... Eu vou tentar ir ter o redstone a ver se tu me vês. É pessoal, isto às vezes acontece. Tem por aqui também. Mas raramente, raramente. Eu agora... Quando eu vejo que vamos explorar... Ui. Ui, o que é isso aqui? Ui. Calma aí, eu vou ter... Ui, que agora tenho aqui um break. Um breakzinho. Deixa ver se eu vejo, outra vez o teu nome. Estás a conseguir ou não? Ah, não. Tu não... Não estás aninhado. É que se tu estives aninhado eu não consigo ver o teu nome. Não, não estou. Ah, aqui à beira do redstone não vejo. Não, já te vi, já vi. Já vi, está ali no fundo. Calma aí. Não, para outro lado, anda para outro lado. Não, 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 para outro. Espera aí, espera aí. Sim, anda, anda. Olha para cá. Para cá, já estou a ver, olha. Não, agora... Aí, já vês agora? O redstone está ali, você queres apanhar? Já, já te vi. Ok, já vou para aí. Só bem, já te digo onde é que está lá cima. Lá cima, há muitos caminhos a seguir. Vamos a um caminho de cada vez. Mas olha, eu vou vir que nesta portão seria bom. Olha aqui, esta miniceta que vi no chão. Mas sabemos que o caminho é ali para cima. Miniceta é uma tentativa de imitar uma seita, pronto. A tentativa mesmo, se é assim que eu creio juntos. Aqui um caminho, aqui para cima. Acho eu. Espero que tenha caminho, que não sei o só sem fim. Não há aqui nada. Então, tira-se a seta para baixo. Cuidado que não cais aqui nesta cena. Acho que mais vale o tapar, só alguém de nós ainda cai. Espera aí. Oh, aqui... Estes próprios são pessoas que já tive aqui a apanhar a cena. Agora há aqui vários caminhos. Tipo, cada um vai a um caminho. É melhor, não? Não, não. Agora vamos andar sempre juntos. Então... Um peito, já-me pôr isto aqui? Já-me pôr aqui a tocha. Está-me? Era ter aqui o meu arco. Onde eu tenho um arco encantado lá em casa. Merda, merda, merda! Não! Onde já foi. E lá se foi a minha tocha. Penho aqui mais um... Eu tenho pedra. Eu faço isso. Isto não sei de estar aqui, nem isto. Eu adoro os creepers, pá. São os únicos vistos do jogo que se matam sozinhos. Temos trabalho cá... Para gastar a nossa merda. A nossa espada, que é que eles fazem o trabalho por nós. Foda-se. Queria apanhar ali carvão, mas por baixo... Epá! Então nós... Ali é... Lava... Olha, ali eu... Olha, ali eu... Olha, ali, olha. Debaixo da... Debaixo da tocha ali, daquele lado. Vê ali a tocha? Debaixo? Já, peraí. E aí bastão de carbão. E aí, um creeper atrás de ti. Um creeper atrás de ti. Um creeper atrás de ti. E aí, olha, foi mesmo mal. Foi agora uma jogada mais nova. Saltar lá para o meio e, ué... Sou maior! O que era de aparecer? Zezinho... O que é que aparece quando é com o Creeper? Quando é Creeper? Foi blown by a Creeper, acho que é assim. Não, não, eu acho que blow up. Oh, isso. Zezinho, blow up. Zezinho. Olha, peraí, eu estou-me a afastar um bocado e vou-me perder outra vez, por isso... E só carvão, meu. E aí, acompanhei o carvão, forte e feio. E aqui... Tá nido. Sim, mas aqui, olha, onde estou... Tem ali, um, dois, três... Três opções de caminho para seguir. E há aqui mais um Creeper. Não saias muito sair, estás bem? Que é para depois eu saber onde é que estás. O Creeper já está aqui à minha beira, vou fazer-lhe pum. Na verdade, não fez pum ainda. Mas vai fazer pum, já sabia. Eu não posso começar aqui a... E aí há de esqueletos, só por acaso. Eu vou ter um tutávores, para irmos andar juntos, não. Eu vou ter um tutávores, para irmos andar juntos, não. Pá, aqui outro caminho. E aqui outro outro caminho, ainda que eu não tinha reparado. Pá, aqui outro caminho. Ui, caraças que susto. Ah! Ei, ó, meu, onde é que estou? Estás aqui perto, olha. Olha para cima. Olha para cima. É, apanhei aí! Não, é que eu quero não! Este carvão todo, da que dá jeito, a mim? Carvão! E também, eu já apanhei muito carvão, mas dá sempre jeito mais. Eu tô a ouvir um esqueleto. Também eu. Cuidado. Queres umas tochas que eu tomando por baixo para te fazer luz? Não, 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 não. Deixa eu estar. Já foi, já apanhei tudo, não. Merda, eu tinha uma baixo. E eu aqui sem fazer palavrões a bombar e tal, ok. E aí encontrei Safira. Força. Apanhe isso tudo. Aqui por baixo, não. Há ali uma cena que já andou a escavar, mas deixou ali um ferro. Ai não, andou a escavar, foi o Creeper que me mandou pardar aos blocos. Tá certo. Então bora lá. Olha só. Outro caminho agora é aqui para a frente. Caí está baixo? Apanha aí ferro, é um quadrado de ferro. E agora eu estou cá acima. Agora por aqui é outro caminho. Não, outro caminho por aqui. Temos de cuidar para não... Merda. E aqui está aquele porquê está logo ao meu lado. Azeiteiro do careiro. Outro esqueleto. Fake mix. Tem aqui uma tochazinha. Ei, meu, onde é que nós estamos? Estou a perder. Anda cá, anda cá, anda aqui tem comigo. Foi aqui que nós quisimos aqui que tornámos a subir. Aqui tem comigo, foi aqui. Sobe aí, tu não consegues. Não calma aí, faça assim olha. Não faça assim. Merda, não era só um que eu queria. Assim já consegue subir. Obrigado pá. Depois tu me diante eu. Olha aqui assim isto, também foi daqui que nós viemos. Já está certo. Vamos por aqui. E agora aqui há dois caminhos. Vamos por baixo ou por cima. Vamos ver os dois, mas um de cada vez. Aqui não há caminho. É só furar essa pedra e já há caminho. Aqui é a missão de comer um pão. Agora? É sim, é que não há mesmo diamante. Tal como se respeitava. E aqui é esse. Aqui não tem nada, no fim. Fui explorar aqui este lado aqui atrás de ti. Aqui, olha para trás, para trás, para trás. Fui explorar aqui este lado, este lado não tem nada. Completamente nada. Portanto, este lado pode desaprotar. E aí também não tem nada? É aí não tem nada. Vamos para baixo. Gosto o que faz, se quiseres. Tá bom. Eu já vou pôr aqui a escada para nós a seguir. Eu preciso algumas tochas, meu irmão. Aqui já estou, eu vou apanhar. Oh merda. Lá estou a fazer coisas... de nulo. Estás na água, tu? Não, é sem lava. Por isso... Como estás na água? Onde? Aí há água. Ah, aqui em baixo. Bora lá. Acho bem, nós viemos por aqui, não foi? Foi por aqui. Não, nós não viemos por aqui. Nós viemos por onde agora? Já estou para ti. E há aqui outro caminho. Espera, espera, espera que eu estou agora. Aqui não é uma missão impossível. Ó, foi que pronto, eu vim ao cabo. Ó, foi que pronto, eu vim ao cabo, ó. Toi no do caralho. Não saias de muito daqui da beia, tipo. Mas foi por aqui, foi por aqui que nós viemos ali um creeper já. A nossa espera. Ó, creeper, olha para trás, olha. Merda, 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 que eu que... E foi num momento em que ele ia estourar, eu a reventei com ele. Anda cá, anda cá, viu? Eu e eu não vou ter uma cena muito brutal, eu posso ficar a diamante. Anda cá. Deixa eu procurar por ti. Onde é que está? Dando-te a ver? Estás a ver essa lava, meu? Talvez, mas eu já caí abaixo. Espera aí, tens que subir. Deixa eu ver, a lava está aqui a ver. Pronto, chegue-me, chegue-me, chegue-me. Tanto a não tirar a lava. Talvez é melhor pôr assim. Anda cá, estás preparar? Já azuis-me. Ei, tanta lava. Ei, já te tomo aqui as colegas. É melhor para saição é acertar-me com o meu cai abaixo. Só para cá. Tanto ferro. Ó o boi de cora. Onde é que está na loja da puta? Está ali naquele lado. Panaleiro. Fiquei a acabar desse lado que eu vou bazar daqui. Ai, Jesus. Não, tens que vir comigo. Aqui outro caminho. Vai ter a esse meu mandar, mas do outro lado. Estou bem aqui. Segue-me, anda comigo aqui. Olha, já encontrei diamante. Ui. Ui, apanhei uma máscara de ferro, meu. Uma máscara? Porque a gente tem esse azul lá pela velha, dizia lá. E aqui não há mais nada, não. Estou mesmo aquele. Este coisinho aqui. Para que está a ver esta cena, aquele azul não sei o quê. O que? O azul, para pintar a lá, acho eu. Que até estou com medo de cair. Quantos diamantes apanhaste? Ai não? Eu não apanhei. Estou para lá. Estou para lá agora. Lava. Fiz um momento de superar a escada agora. Não é de lava, que é assim umas gotinhas vermelhas. Pronto, é lava. Ah tá. Ó Diogo, seis diamantes, colega. Não estou a ver, estou aqui naquele sítio há bocado que saísse da lava, mas eu não estou a ver. E agora, estás-me a ver? Olhe para baixo. Para baixo? Olhe para baixo, para aqui, para aqui. Para lava mesmo. Eu estou a ouvir tudo a borbulhar, há minhas mazé, meu. Temos de despachar. Que este vídeo vai ficar grande. Isto é um pesadelo para mim já. Eu sei. Fazer o upload para... Por quê? Ei, que sé, é que imagino. Ué, isto que estás a gravar é preciso gramar com isso. Eu já estou por isso. Já não sei para onde é que nós viemos. Estou a ver por aqui. E já... Desce, desce, se vem ter comigo, meu. Eu fiz um caminho. Eu já sei nem que eu estou. Estava por isso, mas já me encontrei. Já, eu não vou ter... Eu não vou ter contigo. Já se encontrar. Eu vou durar aqui outras cenas. Ou até onde está. Já, não vou nada. Eu vou ter contigo. Ok, ok. É melhor. Estou a ver o Maranhão, foi por São Mínio. Eu fui que aqui se me apreciar para trabalhar. Descoleto ali. Descoleto ali. Como é que tu desiste para aí? Desculpe. Desculpe. Peço. Vá aqui. Desculpe. Desculpe. No meu caso, norque se eu não me apaixonar. Desculpe. A minha casa está no tecido aqui. É. Eu sei o que eu quero. A minha casa está no tecido. O meu pai não é precisa. O meu pai é preciso. O meu pai é preciso. O meu pai não é preciso. Se não sabe se diz que... Ah acho que não é redstone. Opa temos charfeiras e diamantes. E diamantes. E ouro tão amanhã a amanhã... ... que vamos dar por causa da peça de ouro. E ai apanhei... ... e tenho... Te apanhei 13 de ouro. Então ta ai ir ali... Assim. Que aqui... Aqui tipo... Não é que eu explicar... Aquelas cenas... Parece minas que já tem... madeira posta e tudo está aí, ainda deve haver diamante o problema é que apanhar a madeira e cripas de esqueletos ali e dois cripas aqui em baixo e um caminho cheio de cheio de nau três quadradinhos de ferro para mim é cheio isto eu nem contigo a sorte de encontrar mais diamante também já era pedido mais acho que ali mais caminho para cima pois ali mais caminho para cima mas não apetece ir para lá eu não vou perder uma tocha agora eu vou ter contigo eu vou ter contigo eu já estou assim ah pois então calma aí tenho que tirar aqui esta pedra senão não passas assim estou aqui a tua veia olha para cima queres que eu ponha queres que eu ponha uma pedra para baixo para te fazer as caixas não, não, eu estou em fazer o meu capacete olha para mim olha para mim olha para mim olha para mim estás linda hehehe obrigado pá ai homem vai lá lava, aqui isto na lava aqui isto na lava tu uia foda-se que susto vais morrer já eu sei eu não, sai não vou nada sai daqui da beira da lava sem que tu morres eu apanho as tuas cenas estes enfoquei vou até sair dos jogos não entenda mas eu acho que tu vais continuar na lava está onde entrar,ou merda ah, tu não estás sai, sai, sai sai ovich e exclusive e ainda a equipe da nova equipe da equipe de cumprimento só para que a equipe do outro lado em nosso saída a primeira vez que a cumprimento do canal do episódio e a avançada pelo contrário de uma nova comissão de associação o que é não é por aqui o caminho tem de ser por aqui o caminho não é nada por aqui o caminho estou perdido sai por aqui está certo ah mas por aqui há mais caminho, bora lá ver não mas depois eu me satisfiquei muito grande, então bora lá talvez no próximo episódio bora lá deixa aqui esta hacha para saber comigo, está ali um querido, bora lá sair da beira dele oi tu, eu estou empancado, não sei porquê ai ai ai, até feste sorte fica-me um bocado com a lava eu vou fazer o banque é que eu disse que aquilo existia, foi eu sair mesmo lá caí-me no salto foi aqui os nossos, como é onde é que está o nosso buraco olha, eu não sei quanto a ti, mas eu vou começar a fazer lá para cima para lá então, saímos aqui já mas eu preciso, preciso de uma piqueira, tens ai que me arranjos então calma aí então vamos fazer e mas eu não tenho ferro, preciso da fornalha para fazer um bocado de ferro também queres que eu faça ferro para ti? não, não preciso, faz ai, pega um monte de pedra chega para fechar lá assim à vontade então calma aí, eu vou fazer também vou fazer... eu vou pôr assim, era oposto deixa eu eu vou já ao teu lado, onde é que estás tu? calma aí, ah tu estás ai eu encontrei já o meu também estou cá acima vou só pôr aqui esta cena e tal o que é? olha eu tenho uma magia o nosso compicha de jogo o KGB Diz-lhe o que está mais a fazer ai que não pode entrar agora não pode entrar? não, não e pronto, estamos a chegar ao teu pai, está na hora de desligar este novo episódio manda aí para o chão eu tenho mais um diamante um, dois, três quando regressarmos no próximo episódio já estaremos em casa no nosso comportamento secreto a guardar as nossas coisas boas e espero que tenham gostado de mais um episódio até à próxima um água